Bora fazer churrasquinho dessas lagartixas gigantes, vambora! Ali na frente tá passando um Carnotauro lá em cima, passou correndo a toda velocidade, opa, tem mais um ali passando também, só que dessa vez é o Raptor, e vamos lá pegá-los, aqui tá ele ó, ó, nem viu, toma, vai virar churrasco! Ai que susto velho, que isso, uma caveira, aí eliminamos, boa, ó, 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 é, qual é que é? Sai, sai, não, muito perigoso agora, se eu trabalho pro, peraí, o que é isso? Tem um chapéu flutuante aqui! E aí caveirinha, tá meio magrelo hein, tem que guardar, vamos lá, acceleration, tem uns ovos aqui, podemos depois levá-los para estudo, pega essa referência aí, e pega essa também ó, é, vamos lá, correndo, 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 oita, passou aqui na minha frente cara, ele nem me viu também, segue, ó, Toma! Errou! Ah não, não foi, não pegou, ah não pegou, corre que vai ter explosão nuclear, tem que chegar ali rápido, antes que, não, eu espero que consiga chegar, ó, tá descendo, eu vou chegar, tô de boa, consegui chegar aqui ó, ó, estamos safe, passamos aqui, veio, veio pra esse lado! Vamos fugir daqui! Nossa, tô cheio de bicho aqui, ah, derruba, 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 ah, salvei o cara, salvei o cara, ah, passou tudo agora, eu ser ator só, fui eliminado, não, vai explodir tudo, eu tô aqui pelo lado de fora, vambora, será que dá tempo ainda? Ó, não, essa não, caraca, virei até o esqueleto aqui, Já tô vendo um meliante aqui na minha frente, vamos lá, angular, fugiu, tá indo lá pra cima, vou perseguir ele, correr por aqui, eu acho que a gente consegue pegar, ah, ali já era ali, ó, tá lutando com os caras, vou jogar uma redinha, ah, nem ia precisar, beleza, tá, vamos colocar aqui, recarregar, e vou voltar pra batalha, opa, o cara tacou um veneno em mim que eu vi, ele tá aqui atrás, Cadê ele? Tá aqui, ó, aqui, pegou, ah, já era, eliminei, ah, é, eu fui eliminado também, vamos acertar ali, vamos acertar, toma veneno, acho que pegou nele, é, tá pegando nele, aí, ó, toma essa cara, consegui acertar nele ali, agora os outros finalizam, eu só tô aqui como suporte mesmo, de Lofossoro suporte, opa, passou um caveirinha aqui, vem aqui caveirinha, Toma um mordido, ah, caraca, desviei, não, desviei, nossa, caraca, napa dei tiro, hein, vamos lá ouvir Raptor Lonely Girl Aê, morder, morder e eliminado, hehehe, estamos aqui poderosíssimos, deixa eu ver onde é que tem mais humanos pra gente, caraca, passou um tiranossor o Rex aqui de, de esqueleto, Vamos ver, ali, ó, tô vendo, de costinha aqui, ó, ó, toma, ah, que eu peguei, aqui, aqui, ah, que eu peguei, ah, não, 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 nossa, que horrível A gangue dos esqueletos me cercaram Que viagem é essa, véi? Vamos ver aonde nosso Carnotauro irá... ali, ó, de costinha, toma, já era, ah, já era, acertei Ah, vou pegar, ah, não vai escapar, não, volta aqui, toma, acertei, ah, 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 eu falei que não ia escapar, não vai escapar mesmo, não escapa mesmo Tá, vamos acelerar aqui que o nosso trem bala monstruoso está completamente ovoriçado para capturar mais humanos Vamos lá aqui, ó, ah, não, já eliminaram ele Aqui, acelerando, ó, 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 toma, sai da frente, sai da frente Aqui, ó, sai da frente, mas pelo menos eu consegui acertar o 5 ou o 4 Bora aí, Alossauro de Ferro, vambora Opa, peraí que tem um Pyro ali, um Carinha do Fogo Vamos correr para o lado aqui, esperar o momento certo ali, ó Aquele ali, esse aí, ah, quase peguei Nossa, não sabia que ele ia voltar, driblou legal Mas foi eliminado, provavelmente Ali, 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 ó, toma Ah, não peguei, não peguei, ai, 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 socorro Nossa, galera, ai, vou morder, vou morder, vou morder Ai, caiu, já era, demos assistência Oh, não, o Alossauro de Ferro foi eliminado Eita, o Magna Rex Vamos correr agora, estão tudo aqui, ó Esperar um pouquinho Vamos olhar para trás para ver se tem alguma coisa Toma Aí E ainda conseguiu sair correndo Muito bom Muito bom O cara deve ter se assustado agora Aí, vamos devorar a carcaça Para recuperar a vida E voltamos para a batalha Certo, voltando para a batalha agora Caraca, quanto ácido aqui jogado Vamos lá por aqui Ali, estou vendo Opa, passou por nós aqui o explosivo Vamos correr pelo canto Já estou com pouca vida Caraca, galera Galera tem um tiro certeiro Não é possível Passou tudo aqui agora Vamos lá, vamos lá Toma, peguei Tá, não acertei Não acertei Aqui, ó Peguei Já era, eliminado Ok, menos um Vamos procurar Tem um passando correndo aqui Ah, quase Morde ele, morde ele Toma Eliminado também Aqui tem outro Caiu Não, não caiu não Ah, vai cair Nossa, ela me acertou ainda Um headshot Aqui, ó Toma o pisão Ô, pisão Caraca, velho O cara botou todo fogo em mim Ah, vou morder Vamos pegar Ah, vou pegar Toma Peguei Como é que não pegou? Como é que não pegou? Aí Deu pisão Aí, deu pisão Eliminei ele Caraca, galera Vocês viram isso? O cara quase me eliminou Mas também, né Ele conseguiu dar um zolé monstro Que esquisito Beleza Vamos se alimentar aqui Pra recuperar E pronto Recuperados Voltando agora Para a batalha Já tô tomando fogo Nem vi da onde Nossa, a galera é rápida Aqui Ó, pisão Errou Errei Aqui, aqui, aqui Aí, acertei Já era Eliminado Mais um aqui, ó Mais um aqui Ah, galera A gente demora muito tempo Pra degustar Eu poderia ter acertado o cara Mas ele se salvou Correndo pro meio da floresta Aqui, aqui, aqui Ah, vamos pegar Ah, ia cair É, já era Não tinha o que fazer O que é uma pena É, vamos tentar pegar Alguém desprevenido Pelo menos Eu acho que desprevenido A gente consegue pegar Ou se enfiar no meio da galera Também Resolve bastante Vamos chegando aqui Delicadamente Atravessando aqui A ponte Aqui já tem uns Que caíram Vamos ir pro lado O problema é que não tem como Chegar ali em cima É, vai ser complicado Galera Chegar ali em cima Vamos fazer a volta aqui Tentar pegar por aqui, ó Ó, vamos ver Peguei Ó, vou pegar Não alcanço, galera Não alcanço Difícil Olha, aqui tem um, ó Ah, esse aqui Ah, não peguei Não, vou cair Vou cair, vou cair Volta, volta, volta Vamos correr pra cá Ali estão tudo Se alimentando agora Aí, vou tentar Me alimentar, ó Rapidão Correndo aqui, ó No meio do tiroteio Da batalha E eu aqui Devorando a carcaça Ah, não deu tempo, amigo Não deu tempo Ah, não deu tempo Ele conseguiu sobreviver ainda É, derrubaram ele Beleza Isso que é difícil do gigante, né Ele pode simplesmente ficar atrás da gente E aí já era Mas pelo menos a gente conseguiu, né Aí, bem É? Mas, bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado E se divertido Estou agora como G.I. Joe G.I. Joe G.I. Joe American Hero Ô, eu vi um pinteira passando aqui Eu vi ele passando Vai dar a volta? Foi pra lá, ó É, foi pra lá Ok É Acho que ia conseguir me driblar Ali tá ele, ó É aquele ali Vamos atrás, vamos atrás Tá indo pra lá Vai fugir Vai fugir Ah, não vai fugir Toma Foi pra trás Conseguiu fugir Que derrota Mas, bom, então é isso Valeu Não esqueça aí De deixar seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E também Não esqueça aí De principalmente De deixar o seu likezão E compartilhar Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui Olha o bicho passando Vou tirar pra lá Vamos ver se vai pegar Caraca, galera Caraca, galera Que tiro Sério Que tiro O cara chegou a voar Aqui tá ele caído Muito bom Agora sim Valeu Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto